O sol é sempre que eu vou te deixar de mim Sabe que tu é louvado de um risco Te faz sentir saudade mesmo Te sentir para ti Que eu vou te ajudar no mundo com o peitorão Quero você aqui Te quero em paz e você sabe Cada vez mais eu te desejo Te vejo que eu faço sentir vontade Que te perda a mim Te quero em paz e você sabe Cada vez mais eu te desejo Te vejo que eu faço sentir vontade Que te perda a mim Só pra mim Agora é o grande que você te quer amar Agora é o teu sorriso quando você cantar Agora é o meu você tentar me agarrar Fico muito de desejo sempre que te vejo Fico de vontade de te dar um beijo Fico de vontade de te dar um beijo Fico de vontade de te dar um beijo Cada vez mais eu te desejo Fico de vontade de te dar um beijo E que eu vou te ajudar no mundo com o peitorão Solta-me De novo De novo De novo De novo De novo Te quero demais e você sabe Cada vez mais eu te desejo Que eu vejo o que fácil de mentar E te der pra mim Te quero demais E você sabe que eu mesmo acho que eu te desejo O beijo me faz irritar e te perca a mim É o que vai que você sabe que eu me ajudo e te desejo O beijo me faz irritar e te perca a mim Te quero que eu te amo, te quero que eu te amo Te quero que eu te amo, te quero que eu te amo Te quero que eu te amo, te quero que eu te amo